E olha só que boa notícia, a maior e mais difícil regata do mundo está confirmada e mais uma vez vai passar por Santa Catarina. É a Volvo Ocean Race que já tem data para acontecer. Vamos conversar sobre este assunto ao vivo com a repórter Juliana Assene. Oi Juliana, muito bom dia para você, que boa notícia, né? E para quando é que está marcada a regata? Olá Rafaela, bom dia a todos. A largada vai ser no dia 22 de outubro deste ano. Mas os veleiros vão chegar a Itajaí só no ano que vem, no dia 8 de abril. Antes, a regata, que é considerada Fórmula 1 dos mares, vai sair da Espanha, passar por Portugal, África do Sul, Austrália, China e Nova Zelândia. Itajaí, pela terceira vez, vai receber a Volvo Ocean Race. É a única cidade brasileira a sediar uma das etapas dessa competição internacional. E como o governo do estado entendeu que esse evento é importante para Santa Catarina, porque eleva o nome do estado e de Itajaí para o mundo, já garantiu aí a verba de mais de 4 milhões de reais. Um dinheiro que vai ser pago em até 3 parcelas e está sendo garantido pelo Fundo Estadual de Incentivo ao Turismo. O contrato, inclusive, já foi assinado. No dia 21 de abril de 2018, vai ter uma regata interna local com os veleiros internacionais. E essa vai ser oportunidade para os moradores de Santa Catarina e também os turistas que estiverem passando pelo estado de conferir a maior regata do mundo. Voltamos ao estúdio do SC Noir.